É, vivendo e aprendendo Esta vida não tem saída, perdi a cabeça É difícil consertar, quando o amor acabar É difícil aguentar, ver você partindo, se despedindo Vou lembrar de nós dois, quando eu escutar as nossas canções Foi tão bom ter você na minha história de amor Vou lembrar de nós dois, quando eu escutar as nossas canções Foi tão bom ter você na minha história de amor De amor É difícil consertar, quando o amor acabar É difícil aguentar, ver você partindo, se despedindo Vou lembrar de nós dois, quando eu escutar as nossas canções Foi tão bom ter você na minha história de amor Vou lembrar de nós dois, quando eu escutar as nossas canções Foi tão bom ter você na minha história de amor E 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 amor